Gente, agora é oficial, estamos namorando, olha, calma, tem uma listinha básica, tem uma listinha, diz aí Bruno, a Bruna conhece minha listinha. Não olhar pro lado, não sair sem você, não sair sem mim, não sair de casa, não olhar homem de suma no Instagram, não seguir homem, não curtir foto de homem, mas o que Bruno? Me dá a senha do celular, não postar histórias de cueca, ou de sunga, ou marcando nada, não dá não, usar roupas iguais, olha assim como já tá. Ai meu Deus, o que? Invejosa, recalcada? Vai Rodrigo, passa também. Vai Ricardo, lê, também não ia querer ler não. Eu tenho vergonha, já não vou ler, já tô treinando, olha aqui, a medalha da de barriga? Valeu. Não, eu tenho vergonha. Olha, quero iniciar um novo capítulo com você. Depois desse tempo juntos, pude ter a certeza de que nunca havia sentido o que sinto quando estamos juntos. Nunca pensei que me apaixonaria tão rapidamente por alguém quanto me apaixonei por você. É difícil até de explicar. Sinto que faltam palavras que possam transmitir tudo o que você tem me feito sentir. Com você, aprendi que nem todo relacionamento a gente insiste. Alguns a gente desiste. E graças a Deus eu encontrei novamente você para desistir do que eu precisava. Se eu te pedir namoro, você promete que vai guardar um espacinho no... E aí, ó... Não, amor, ó... E essa? Ó, gente, que ele foi no shopping, hein? E essa? Amor, o que é isso aqui? R... A R M. Isso aqui é com símbolo infinito, amor? É. Ficou meio aberto, né? Não tá muito infinito. Mas, ó... Ricardo e Matheus. É assim. Oh, meu Deus, amor. Essa parece repetida, mas não é só você mesmo. É, ontem eu estou torrendo. Essa... Tem que até travar tudo. Olha lá. Neném não se manda. É, Neném não se manda. O que você me deu agora? Então, ele escreveu, amor. O que você me escreveu? Eu sou ansioso. Deu comprar chocolate zero para você. Sério, amor. Deu mesmo. Hum... Vai ganhar o que hoje? Chá de... Sim, gente. Deixa eu fazer o cronograma aqui do meu Instagram. Dois dias na semana vocês só vão ver eu e o meu boy. Então, vocês não reclamam. Eu só assisto. Gente, eu sou meloso. Eu sou emocionado. Então, dois dias na semana só vai ser eu e o meu boy. E ele. Aí, nos outros dias eu mostro a minha mãe, minha avó. E vou fazer um cronograma legal. Ah, tem outro recado nos próximos stories. Faça como é que você fala. Vamos. Fala o pós-de-bebê. Nossa, amor. Deus do céu. Que ruim. Lembra? Ele fala assim, Thaís. Olha, Thaís, com vergonha. Meu Deus do céu. Não estou vendo isso. É, a gente só fala assim com o pós-de-bebê. Eu falo. E a vocês? Se um namorado meu não falar com o pós-de-bebê, eu não namoro. Ah, velho. Apagou tudo? Não precisa apagar, não. A novela não é de verdade, não. Não, tem uma. De pegar fogo. Estamos saindo para jantar, entendeu, gente? Porque agora eu sou uma pessoa de família. Eu sou de jantar. Eu sou de voltar para casa. Meus contatinhos já podem arquivar meu número. Novo. É sério. Não precisa apagar. É só arquivar. E é isso. Meu Deus. Tudo bem, Chey. O que ele falou? Só precisa arquivar. Gente, eu estou anunciando para todo mundo aí. Eu estou fazendo pelo restaurante. Bota aí, Rico. Olha o que eu vim fazer aqui. Olha para isso, amiga. Olha. Que lindo a gente já viu. Tô chocada. Parabéns. Tô namorando. Tô namorando. Tô namorando. Desencalheu, gente. Me parece que deu uma sobremesa de brinde. Deu brinde. Pudinho, pudinho, pudinho.